Sérgio Conceição é exclusivo para a Eleven. Sérgio, primeiro perguntar-lhe, como é que sente o grupo antes do jogo de amanhã? Eu sinto o grupo entusiasmado. Acho que não devemos ter euforia, mas sim entusiasmo pelo jogo. Perceber que se vão de frontar dois clubes históricos e dos clubes com mais presenças nesta prova, que é só o melhor de clubes do mundo. Perceber que se vão de frontar uma equipa também forte, apesar daquilo que possam querer fazer passar, é verdade que temos resultados. E nós olhamos para as duas derrotas que têm, uma na Liga dos Campeões e uma com o Real Madrid, e não é mais do que isso. É uma equipa sempre fortíssima, com grandíssimos jogadores em todos os setores, com diversas soluções também para uma ou outra ausência que possam ter. Por isso, nós não olhamos tanto para isso, olhamos para a dinâmica da equipa adversária, para aquilo que podem fazer nos diferentes meninos do jogo, quando têm a bola e quando não a têm. E nós definimos a melhor estratégia para tentar fazer um bom jogo e principalmente ganhar o mesmo. Então acredita que apesar das ausências de Ter Stegen, que ainda é dúvida, Gavi, que o Barça poderá dar a volta e que não serão, portanto, fatores abonatórios para o futebol do Porto? Nós temos as nossas ausências também, e não olhamos para isso, olhamos para as soluções que temos, para os jogadores que estão disponíveis, porque quando falamos que todos são importantes, é porque verdadeiramente todos são importantes e não nos devemos lamentar por uma ou outra ausência. Obviamente que os treinadores, e acredito que o Xavi também gostaria de contar com toda a gente disponível, não sendo possível arranjar as soluções necessárias para que cada um de nós, a liderar as suas equipas, possa fazer o melhor. Pepe Isai Dutton, de regresso aos convocados, ajudam um bocadinho a resolver as dores de cabeça que o Sérgio tem tido para a escolha da defesa? Não sei, sabe que foi o primeiro treino que eles fizeram hoje e integraram só uma fase inicial do treino. Cada hora, na verdade, é importante a recuperação desses dois jogadores. Vamos ver, até à hora do jogo, o que vai acontecer. Já estarem convocados, estarem aqui com o grupo, é importantíssimo, porque vocês sabem o peso do Pepe, não é só dentro do campo, têm também fora dele. E vamos ver, se não puderem, esses dois jogadores, poderão outros, seja titular ou no banco, porque não é dito que mesmo recuperados possam ser titulares, ou que são titulares neste caso, pode ser, podem. Cabe a mim decidir, dependendo um bocadinho daquilo que é a estratégia para o jogo, e principalmente aqueles que entrarem, perceberem o que é que vão fazer, o que é que temos a fazer perante uma equipa fortíssima, e os cinco reforços forem lá para dentro durante o jogo, acrescentarem à equipa, como tem acontecido. Para terminar, Sérgio, acredito que o futebol que do Porto amanhã jogue para ganhar, e perguntava-lhe se na sua cabeça o principal objetivo é a passagem à próxima fase, ou lutar pelo primeiro lugar do grupo? Nós queremos competir, acho que não vale a pena olhar muito para aquilo que é a tabela, perceber que os dois clubes estão, as duas equipas estão com nove pontos, estão no primeiro lugar, mas principalmente focarmos no jogo, estarmos muito concentrados naquilo que temos a fazer, porque neste tipo de jogos, nesta competição, e depois contra este tipo de adversários, qualquer desconcentração, qualquer momento do jogo em que se relaxa um pouquinho, pode ser decisivo, e nós não queremos. Eu sei que não é fácil, muitas vezes esse não foco a 100% durante o jogo todo, não tem que ver às vezes com o relaxar, é o contrário, às vezes até pela adrenalina e pela motivação que têm nestes jogos, funciona ao contrário, eu sei, já tenho alguma experiência disto, tentar passar essa tranquilidade, sentarem tranquilos, porque eu também não gosto de uma equipa tranquilo, eu gosto de uma equipa frenética, mas esperta no jogo, uma equipa intensa, mas que saiba pausar também o jogo, ou seja, haver um misto dessas características no jogo, acho que vai ser fundamental neste tipo de jogos, onde o adversário, com certeza, e pelo aquilo que eu ouvi que são as declarações dos jogadores e do treinador, é uma final, e para nós a final, vocês sabem bem, para o Fogo do Porto, é 3 em 3 dias, são finais em todas as competições. Fantástico, muito obrigada, Sérgio.